Vamos fazer hoje uma gyoza de camarão, mas com vários toques que vocês sabem que a gente sempre faz aqui no canal e várias dicas também. Fica comigo, vamos lá! Vamos lá, a gente vai fazer gyoza, mas hoje a gente vai se concentrar no recheio, não vamos fazer a massa, principalmente porque hoje a massa você encontra com facilidade em vários lugares. E aqui em Belém, a gente tem a facilidade da Nipobras, que é uma loja cheia de produtos asiáticos, não só asiáticos, tem vários outros produtos também. E aqui tem a massinha já pronta, e se eu fizer em casa vai ficar bacana. Só que isso aqui é muito boa também, viu? E não é publicidade dessa marca não, é mais da Nipobras. É meu amigo, tem tudo lá. Então vamos se concentrar na massa, vamos se concentrar no recheio. Eu tô aqui com camarões, camarãozinho médio, tá? Que também peguei lá na Nipobras, comprei lá. Vou juntar aqui no processador, mas caso você não tenha processador, pode ser na faca mesmo, tá? Camarão é bem de boa, mais molinho de bater, né? De processar. Vou juntar um pouco de gengibre. Por quê? Tá tudo o quê? Ah, não, tem que tirar a casca, tirar a tripa, esse camarão já tá limpo aqui, né? Porque a gente não vai ensinar a limpar camarão, que já fizemos várias vezes no canal. Ele tá limpo já aqui pra otimizar o tempo. Vou agora tirar aqui, ó, casca do gengibre com a colher que sempre fazemos aqui no canal. Aproveitar o ralador aqui, ralar uns dentes de alho e ralar o gengibre no ralador fino também. Dá um gole no teu café da tarde. Chega a estala de amargo. Engibrete. Vou colocar, antes do sal, o molho de peixe. Então a gente vai aí, vai fazer uma mistura de gyoza com dumpling. Umas massas recheadas que tem na Tailândia, que usam esse molho de peixe aqui, que é tipo um shoyu, só que feito com suco do peixe salgado. Então você salga o peixe, sai um líquido dessa salga do peixe, ela fermenta e gera um líquido saboroso que lembra o shoyu. Então, mas isso aqui é molho de peixe, muito usado lá nessa parte do sudeste asiático. Eu fui pra lá e isso aqui tem várias marcas, inclusive, que você encontra. Então lá é um substituto do shoyu. E aqui a gente tá usando como se fosse o nosso sal, depois a gente prova essa massa. É fácil de encontrar, você pode encontrar hoje, né, em supermercados. Só que com mais certeza você encontra lá na Nipobracha. Melaço de cana. Melaço de cana. Não vou usar açúcar, vou usar meláço de cana. Inclusive lá na Tailândia eles usam açúcar de coco. Em várias receitas eles colocam esse açúcar. Pimenta do reino. E aí, pai? Bora. Processar. Só que, meu patrão, a gente vai fazer uma coisa diferente. Tá vendo isso aqui? Alguém sabe o que é isso aqui? Camisinha. É. Isso aqui é a tinta de lula. Vou cortar aqui um saquinho e vamos colocar nesse recheio, viu? Olha, olha só. Vocês já viram isso aqui no canal, né? Não. Tinta de lula não, mas o açaí já. Deixa eu ver como é que tá o tamanho. Esse é o tamanho que a gente quer. Acho que tem que ser maior. Eu sei que a aparência crô não é a melhor das melhores, né? Que f***. Tem uma aparência de merda com tudo. Não sei se eu tô feliz ou tô triste com isso. Bora ver. Bora colocar mais um pouco. Nunca fiz essa receita. Estou experimentando aqui, inclusive. Vou colocar um pouquinho de saquê mirim. Não tenha medo não, meu amigo. Aqui foi tudo testado antes. Um pouco de óleo de gergelim. Um pouquinho. Moleque, vai dar certo isso, hein? Olha só. Até minha filha tá falando ali. Olha a cor. Já vi isso aqui no canal, viu? Com essa cor aqui, já vimos. Será que vai dar certo? Acompanhe até o final desse episódio. Vou colocar sal no olho aqui, tá? Um pouquinho de melaço de novo, também no olho. Eu acho que precisa só de olhar. E olha só. A textura que a massa fica do camarão. Olha aí. Epa. Tá curiosamente interessante isso aqui. Vamos colocar nesse recheio, um pouquinho de cebolinha. Cebolinha direto na massa aqui, ó. Deu uma boa mexida. Ah, o camarão tá caro. É, dependendo da região do Brasil, pode ser que o camarão esteja caro mesmo. Você pode substituir aí por frango. Usa peito de frango, tritura da mesma forma. Usa porco, lombo de porco, também dá certo. Usa proteína que for e couber no seu bolso. Agora vamos pra parte que muitos acham difícil. Que é a parte de bolar. Deschavei o guioso aqui. Ó, as massinhas todas soltas. Então vamos lá. Então o segredo é. Mão seca. Um potinho de água aqui pra ajudar a passar na borda. Pega uma colherada de recheio. Coloca aqui no centro. E aí vem aqui, ó. Passa um pouquinho de água na borda. Dá uma secada no dedo e vem bolando aqui, ó. Primeiro fecha o pastel. Dá uma apertada de leve, ó. Já poderia tá assim, de boa. Sem preconceito algum. Mas aí você pode fazer igual dobrada de guiosa. Você dobra aqui. Dobra aqui. Ó, fez um lado. Vira pro outro. Faz a mesma coisa. Take. Take. E aí você tem um guiozinho aqui. Beleza? Isso aqui é o tipo da coisa que na prática melhora, tá? No primeiro vai ser uma merda mesmo. Tu vai errar. No segundo melhora. Às vezes no meio tu erra de novo. Esse é o tipo de coisa também que tu coloca. Três pessoas fazer. Vão ser três tipos de molde diferentes. Apesar de tu ensinar uma forma. Deixa o Igor fazer um. Será? Ele é bom de bolar. Ele é bom de bolar outras coisas, mano. Bora. Bora ver então, vai. Não vou não. Ah, meu compadre. Tu gela. Pegaram? Como é que faz? Gyoza já enroladinho. Vou fazer um molho que vai ser igualzinho. É verdade. Vou fazer um molho numa base asiática também, né? Já fiz uma gyoza aqui que eu fiz um molho de tucupi, manteiga, mas eu vou seguir a base asiática dessa vez, já que eu tô aqui numa mistureba doida. Vou usar essa pimenta que eu gosto muito, inclusive. Dá pra botar, coloco em tapioca, coloco em tudo isso aqui. Layu. Pimentinha aqui, ó. Vou fazer uma boa cama dessa pimenta. Um óleo de castanha do Pará. Azeite de castanha do Pará aqui. E vou moer um pouco de gergelim. Se não tiver aquela pimenta lá do Pará, pode usar só o azeite, né? Vou usar cebolinha. Tô usando uma cebolinha francesa aqui. Que ela é menorzinha, mas pode ser a outra de boa, sem nada. E vai aqui pro molho. Vou colocar um pouco mais de azeite. Água fervendo aqui. Vou colocar sal. Igualzinho, como se fosse uma água pra cozinhar uma massa qualquer. Gyoza dá pra fazer frita, dá pra fazer no vapor, dá pra fazer cozida. Então a gente vai seguir aqui o padrão como se fosse uma ravioli. Querendo ou não, vem da mesma ideia, né? Uma massa de trigo com recheio dentro e cozida. É isso. Gyoza e ravioli vêm da mesma ideia. Eu vou colocar e a gente vai contar mais ou menos 5 minutos. Vou colocar algumas aqui. 5 minutos. Valendo. E aí, papai, cozinhou, tirou. Eu gosto mais da gyoza cozida, assim. Ou no vapor, no cestinho de vapor, de bambu. Que aí fica um sabor mais sutil. A cabeça vai se concentrar no que tá rolando dentro do recheio e na textura da massa. Que às vezes a fritura é mais cara, vários defeitos. E aí, é mais gostoso assim. Vamos montar. Tô com a massa pronta. Tô com o pratinho aqui, serviço. Vou botar um pouco embaixo. Ele ajuda a não grudar a massa. E aí, vamos despondo aqui. Prato de restaurante, pai. Se eu fosse cobrar, ia cobrar o quê? 80 conto? Um prato desse. Ou mais, hein? Camarão pra caramba. Não tem legume nesse recheio. E aí, vamos dar uma embelezada aqui. Dar uma embelezada aqui por cima. E aí, meu patrão? Olha só. Pega o teu hachi. Se não tiver hachi, pega um pau, corta. Faz o pauzinho, o palitinho. Entendeu? Pega um pedaço de bambu. Hachi de Miriti. É igual a hachi de Miriti? Será que tem? Tem? Comunidade? Mano, vem cá. Vem cá, vem provar. Nossa cota japonesa aqui, asiática, pra provar a parada. E o filho da mãe tá com frio ainda aqui, mano. Belém. 35 graus. Vamos lá. Ah, Caetano, acho que tá ali em Yorishima. Bora, pra ver, meu cumpadre. Ô. Responsável. E aí, mano? E aí, o Dama é muito bom. Vamos lá, galera. Compartilha. Me marca. Rato.hz. Se vocês fizerem a receita. Ou me chamem pra eu provar e falar se tá igual do castanho. Tá? Fica a dica aí. Essa eu quero ver, viu? Começaste? Ia virar um quadro do canal. Olha. Rapaz, teste na casa de vocês. Um abraço. A gente vai continuar comendo aqui. É a gente se vê. Mais uma receita asiática no canal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí, o Dama é... E aí, o Dama é... E aí, o Dama é o Dama é...